e aí galera que ocorre mais uma vez em bem-vindo ao todo xbox de 2016 como eu havia prometido na primeira semana de 2016 eu ia soltar esse vídeo falando das novidades do canal bom vamos lá primeira coisa a partir de semana que vem toda segunda-feira terá tudo xbox new isso mesmo tudo xbox news traz aí as novidades da semana sobre o xbox independente se é xbox 360 ou one ou outra versão que vier por aí do xbox então tudo que for de xbox na segunda feira teremos aí um vídeo e para o pessoal que gosta das dicas aí que é um pessoal mais fissurado ainda nosso canal essas dicas vão vir de cada 15 dias tá cada 15 dias teremos uma dica para o xbox one porque porque a dica leva um pouco mais de tempo para fazer pesquisar e borrar um conteúdo melhor então cada 15 dias a partir do dia 15 desse mês já teremos a primeira xbox dicas e o novo conteúdo vai ser tudo xbox responde isso mesmo você vai colocar na descrição do vídeo aí de cada vídeo aí o que você quer saber a sua pergunta conforme a gente vai respondendo você lá também a gente vai ter um vídeo respondendo mostrando para todo mundo aquela pergunta que foi mais relevante às vezes a gente pode demorar um pouco para responder então é melhor a gente põe no vídeo aquelas melhores perguntas que ficou mais em dúvida para todo mundo poder ver então esse vai ser um vídeo especialmente para isso ok e outra coisa como eu falei o canal está em reforma e eu tô começando a fazer um usar um box aí de umas peças que eu tô comprando para uns pc novo e se deus quiser eu vou ter um cenário aí quem sabe para a gente fazer umas filmagens e bate papo legal com os usuários e alguns amigos que eu tenho que tem bastante xbox one então fica ligado que a gente está trazendo novidades e se você gosta do nosso canal daquele joinha não se esqueça de compartilhar nosso vídeo e se inscreva no canal aqui é o cojão tá dando aquele tchau fui